A jibói aqui, ó. Eu não sei se passaram a moto em cima dela, porque ela tá no jeito, ela ficou enfesada, ó. Acho que a farra fica rodando, ó. Tá passando aqui na estrada, deixa eu ver. Ó, tem que abrir. Acabou de passar uma moto aqui, não sei se chegou a passar em cima dela. É, aí quando eu cheguei aqui, ela tava aqui já no meio da estrada. Eu acho que ela ficou enfesada, ó. Ela tá querendo me atacar, tá vendo? Olha o jeito que tá mexendo aqui. Essa é a jibói, pessoal. A gente tá dando parar. Ela tá recuando agora. A bicha caminhando de ré, rapaz. Tá dando ré e afastando pra trás. A bicha caminhando de ré, rapaz. Ok, eu acho que é a vila. o mesmo faz q tenim, a bicha caminhando de ré. obra, embora, embora. o bicho não quer deixar eu sair não, tá, quer mexer com minha mota aí ó, vamos ver dela analisando aí ó, tá cheirando a moto aqui, olha que tal essa visita aqui, que tal esse, agora que eu quero ir embora e ela aqui ó, em cima da moto aqui, quando eu vou mexer na moto ela ó, olha, mordendo a moto, tá vendo aí, deu o bote lá, mas é ferro agora rapaz, deixa eu ir embora aí pessoal, que tal você parar aqui pra ver a cobra no meio do caminho, você quer sair agora, ela veio pra moto não deixa eu sair não embora rapaz ai bicho é valente ó, querendo dar o bote aqui, dar uma buzinada aqui pra lembrar a bicha não quer ir embora não, sai daí rapaz e a moto tá engatada agora, eu quero tirar a moto daqui e a bicha quer aí a bicha é, encostou na minha moto aqui e agora é pronta pra mim sair aô bichão, vai embora eu acho que ela, ela tá enfesada assim porque eu acho que alguém passou em cima dela de moto porque ela já tava no meio do caminho vai embora, vai, vai, vai olha que eu te pego rapaz eu fui embora, vou brigar, te pegar olha lá que é a moto, é a moto lá e aí bichão e aí bichão e aí olha, vai me chamar o dela vou te pegar agora tô querendo te pegar agora, mas tu tá aí tá aí com valentia, olha vamos embora então rapaz, bicho aí, agarrou no pneu da minha moto agora, pronto olha onde ela não quer passar, agora vai embora vai embora bichona aí ó, correu